Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Com paz, justiça, liberdade, o funk sempre vai rolar Mas quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Com paz, justiça, liberdade, o funk sempre vai rolar Porque eu sou cria da favela e só quero é ser feliz Falo do Cidinho e doca que é o funk de raiz Um homem plantava o mal e eu tive que te dizer Como diz mestre mulato, vê se aprende a viver Mas quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Com paz, justiça, liberdade, o funk sempre vai rolar Tá legal? 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 A literatura de remédio do vinho, faz gostoso, preto de elite É mais campeão, é mais, 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 é mais. O funk é o seguinte, o funk ele, 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 agora que ele, o funk ele sempre foi periferia, né, favela. Agora que ele tá, ele tá conseguindo alcançar assim, a sociedade, crassiar, né. Vamo lá, isso aqui é o começo de tudo. Predominância de sul. Baile do Big Boy. Começou nos 70. A gente tem aqui a Demi Lemos, outro grande DJ, que fazia o baile junto com o Big Boy. E que continua nessa tradição do sol. A gente chega aqui nas primeiras equipes de som. Sol Grand Prix, disco de 78, Furacão 2000. A cada baile mais de 10 mil adeptos do sol confirmam, este é o som. E aqui você tem uma, uma ideia do que que era o baile da Furacão. Anos 70. Segunda metade dos anos 80. Two Life Crew. Miami Bass. O hip hop que deu origem, que até hoje serve de base pro funk carioca. É chamado de Miami Bass porque se criou este ano em Miami. Aquelas músicas com um bombão grave 808. Diz que é o caia da pressão até de manhã. Gatinho, seu sapato, quer me enlouquecer. Doze horas de suíte, eu paro pra ver. No rala faz gostoso, que situação. Eu já estou louquinha, cheia de tesão. As capelas, aí começa a ter mais ou menos a ideia da música e as bases que você deve usar. Entendeu? De acordo com a música. Aí começa a caçar os nubes certos pra poder fazer a música. Usando o programa de computador, mas depois que eu processei, que eu cheguei no som que eu quero, eu passo pra bateria. Porque bateria pra você programar, ela dá uma dinâmica melhor, porque você faz batendo. Ou eu faço na bateria, ou eu faço nesse teclado também, porque esse teclado é acoplado a esse sampler aqui. Isso aqui é um sampler. Sampler da Rola, de 760. Aqui eu uso. Eu não estou batendo aqui, mas quem está gerando esse som é esse módulo aqui. Isso aqui é um sampler também. Aí vai pro Zagodex, junta com o Gold Mix, junta com isso aqui, e começa a berrar em cima. A melodia sempre é a mesma, de 90% da montagem. E aí é uma frase... Solta um ponto e vira. Aí é outra. Uma outra letra. A gente vai requebrar taradinhas, rebolando devagar, são muitas jornadinhas, a gente vai requebrar taradinhas, rebolando devagar. Então, pede furacão, balançinha, balançinha, balançar, balançar, balançar. Porque antigamente havia baile funk, mas só havia o baile funk de lado A, lado B, que era o caoutre, baile caoutre, né? Onde havia baile de briga. Lado A, lado B, época do baile de corredor, que isso chamou a atenção no exterior. Falava The Brazilian Fight Club. A porrada era um negócio até recreativo, né? O negócio é que a coisa às vezes extrapolava, né? E gente morria, né? O funk estava em decadência total, vivendo há vários anos naquela coisa de baile de briga, baile de incentivo à violência. A gente conseguiu pular, mudar toda a ideia do funk. E passou a ser o funk do prazer. Passou a ser o funk do prazer, onde todo mundo rebola. Passou a ser o funk do prazer. Passou a ser o funk do prazer. A gente não tem que dar um papo, mas o que é a gente, a todos os braços! Papo, gente! A gente não tem que dar um papo, a gente não tem que dar um papo. A gente não tem que dar um papo. A gente não tem que dar um papo. O tempo é o doido O tempo é o suficiente Que eu noshuman συ by Uou! Toque a bandeira, André! Toque a bandeira goal Such a bandeira goal Mas olha, que se vê não é? O poder do corpo é a dívida Agora, mas mais mais doido Música Muitas mulheres eram muito acanhadas em fazer as coisas, entendeu? Então, o que acontece? A música incentivou as mulheres a botarem para fora. Como a Tati canta, bota na boca, bota na cara. Então, hoje é mais aberto. Então, tem muita vontade que fala com a menina, que fala com o rapaz. Para as mulheres, para os homens também, né? Porque, no caso, os homens falam com as mulheres, chegam e falam, ah, vamos ali. As mulheres antigamente, antigamente, antes de surgir o funk, iam na boa aceitar, vamos no prédio, vai, e assim estava indo. Agora surgindo o funk não, lá. Principalmente a música da Tati, que está dizendo muita coisa, alertando as mulheres. Não é totalmente a apologia ao sexo. É um duplo sentido. E se ela quiser cantar um dia, fazer um rap, fazer uma montagem, assim, tipo assim, apologia ao sexo, eu vou assinar embaixo. Por quê? Por que eu vou assinar embaixo? Porque serve essa ginecologista. Serve para meninas que estão começando agora a namorar, que estão começando a ter uma relação. É bom o ginecologista tratar, para amanhã mais tarde pegar uma doença. A história é que as meninas, hoje em dia, têm que procurar o ginecologista, entendeu? Para se tratar. Essa música, quando começou a tocar, ela deu uma polêmica do caramba. O começo da música é... Veterinária para cachorro, eletricista, prada choque, ginecologista pode crer, é prada toque. Fogosa e chapa quente vai ao ginecologista, tá ligado? Quer de ler, dar um trato na pepita. Cantar uma coisa de uma forma extremamente espontânea, que agrada, né? Uma coisa tão ousada, uma mulher subir no palco e dizer... Eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Caralho, a Negúria é demais! A primeira vez que ela falou, bota tudo até os ovos, eu falei... Ah, que delícia! Vamos lá, vamos lá, bota tudo até os ovos, tem que ter disposição, tá ligado? O funk, quando fala aquelas coisas bem depravadas, é o que tá acontecendo mesmo. É isso aí mesmo. E não só os homens, as mulheres também gostam. Se não sou o funk falando dessas depravações como eles falam, é na televisão. O coroa culmina criancinha na novela 18, não é sacanagem? Tá ligado? Ei, caralho! Quer que aguentar, viado? Mas toma, hein! O bagulho é sério! O processo é lento! E o barato é louco! Tá mandado! Tá mandado! Tá fudido! Tá mandado! É legal, hein, meu irmão! Fumiga da resposta, porque o bagulho é assim, ó! É, o cara trepado em cima da mulher 8 horas da noite na TV Globo não é sacanagem! O funk é sacanagem! Sacanagem é o dinheiro que o governo só nega, rouba. Isso aqui é sacanagem! Isso aqui é crime, mano! Tá ligado? Realidade não é crime, realidade não é sacanagem. Todo mundo gosta de fazer amor, todo mundo gosta de gozar gostoso. Com certeza! Seria essa loucura, porque na minha época não tinha. Ninguém nem namorava, porque o pai da gente não deixava. Tinha que ficar todo mundo olhando. Hoje não, hoje tudo é liberado. Pelo menos eu tenho minha filha, a mais novinha tá com 4 anos. Eu aprendi na rua que minha mãe não tinha aquela liberdade de conversar comigo sobre sexo. Então o que eu vou fazer com a minha filha? Eu vou conversar, eu vou tentar ser liberal com ela, pra ela poder ter confiança em mim, entendeu? Pra não acabar acontecendo o que aconteceu comigo. Porque eu me perdi com 11 anos e com 16 anos eu já era mãe. Não me arrependo, tô aí, graças a Deus, minha mãe velha tá com 15 anos, mas falta de diálogo. E se a gente não olhar pros nossos filhos daqui pra frente, pior mais vai ficar. Comprar um anticoncepcional pra ela tomar, entendeu? E mandar ela usar bastante camisinha, porque, né, conforme vai várias, a minha filha também tá nessa. Porque, né, a gente mora aí, então a gente não tem um bom e nem do melhor pra poder dar os nossos filhos. A gente soa e corre atrás. Mas não pode, né, nem tudo. Mas a gente chega lá. Tudo na minha casa e meus três filhos mesmo. Não penso ninguém pegando o controle da minha televisão e mandando em nós lá em casa, não. Só nós mesmos, só eu e meus filhos. É nós que manda. Raquel é vídeo. E aí, Raquel? Não, só de signo. Eu falo, elas querem com a gente. Não, é de signo só. Ela tá que vergonhado. É de signo. É, é. André, olha Denise, garota. Mas o que que tem? Não, isso não. Porra, o trabalho que ela tá pedindo é isso aí, cara. Não, vocês também, né? Eu tenho o meu agora. É, eu também nisso. Eu ia rar. Eu também nisso também, pra vir, né, no caso. Eu sempre essa fome, isolou. Poxa. Então, você vira, não tô me espelhando no funk por uma coisa dessa, como ela falou. Que muitas garotinhas novas aqui estão crescendo nisso. E eu não, tô aí, vou continuar assim, ó. E não é também, dizer assim, porque vai pro baile funk. No caso, antigamente, tava no baile funk, vai engravidar. Eu já culti vários baile funk na minha vida. Hoje em dia, sou o que eu sou. Isso aí. Não. É, mostrar que na favela também existe meninas. Ví, gente, gente. Pô, a minha boca. Não, não tá vendo? É isso aí, cara. Tem que voltar pra fora. Quando eu saí na revista Sexy, abordaram logo na capa a virgem do funk, que na época ele era virgem e com 18 anos, eles acharam até estranho. Uma menina do funk com 18 anos ainda virgem. Oito meses de gravidez, ainda enfrentaram. Eu vou ter uma briga com ele, tudo isso, ele quer que eu fique dois meses parada. Eu falei pra ele, não vai tentar. Minha Césara agora, dia 26. Se marcar, dia 25. Dia 23 eu paro. Dia 24 eu me enterro. Dia 29 eu tô em casa, que eu vou ligar, né? E quando for a primeira dia, eu tô na pista. Vai, eu tenho que ligar, por favor. Palme para o meu amante, que é o meu amante. Minha Césara, minha Césara, minha Césara, minha Césara, minha Césara. Antigamente as mulheres apanhavam, entendeu? Eram xingadas, entendeu? E elas abaixavam a cabeça, e hoje não, hoje elas se mostram assim, trabalham, se mantêm sozinhas, muitas, cuidam dos seus filhos e vivem sozinhas guerreiras, são guerreiras, hoje as mulheres são muito guerreiras. Claro que eu ia gostar se fosse na minha época, né? Nossa, eu acho que eu não ia nem em casa, eu acho que ia ficar só na rua atrás de funk. Vamos dizer que o que me deu ânimo pra fazer esse tipo de montagem, tudo, vamos dizer que foi cinema nacional que passava, com cenas picantes. E a primeira montagem lá, que foi assim, explícita, que, sabe, que levou a galera ao delírio, falando assim, sobre a mulher ficar de quatro, de lado, né? Foi a minha, foi a primeira montagem que eu fiz pro bonde das Bad Girls, que foi a descurtir, que diz que se os gatinhos pagam o motel, elas fazem o que eles querem. Então de quatro, de lado, na check, na boquinha, depois vem pra favela, toda aberta e assadinha. Nossa, mas tá bem sensual, né? A letra e a voz dela, tá bem sensual, né? Acho que lá tem que fazer um sucesso isso aí, quando torna, o pessoal deve dançar em outro ritmo, mas de uma maneira que eles têm. Muitas dessas coisas são numa brincadeira sexual, né? São numa, como também são uma coisa, às vezes eu vejo como sendo uma coisa até quase que infantil. A primeira foi, assim, não tinha nenhuma mulher cantando, mas eu peguei e fui no bairro pra gravar, antes do bairro começar, quando eles testam o som, essas coisas. E o DJ já tava lá, chega mais cedo. Aí eu cheguei lá, tinha uns meninos gravando. Aí eu tinha uns mulher lá no meio, eu falei que me quero gravar, e eu queria ir por último só com os garotinhos embora, pra mim não ficar com vergonha, eles ficarem rindo de mim. Aí eu falei, tá, você vai cantar, a gente vai ficar. Aí eu cantei a música. Aí o DJ, que também é produtor da equipe, gostou. Ele, nossa, isso é legal, porque a música causou impacto, porque a música era assim, é... Pra você sair comigo, tu tem que estar preparada. Não é só estar de ciclone e dizer que é o bravo. Te dei um lance maneiro, todo mundo viu. Na hora do vamos ver, cadê o cara? Sumiu. As garotinhas tiveram reação na hora, eu não sumi não, tô aqui. Aí o produtor viu que tinha impacto, aí botou, produziu a música. Quando eu fui ver, nossa, eu já tava tocando na rádio. Ele botou pra tocar na rádio. Aí daí os outros começaram a ligar, a pedir, aí eles me chamaram pra gravar mais música e eu saí danceda da equipe. Aí daí foi. A injeção, a injeção no caso foi assim, foi uma ideia, né, até tava assistindo televisão, eu vi um homem lá brincando de... Como é que é? Forçar pensamentos, né? Ele falava, tá ardendo, mas tá entrando, tá ardendo, mas tá entrando. E aquilo ficou na minha cabeça, o meu marido falava, faz uma montagem assim, faz uma música assim, entendeu? E por ele tá pedindo pra eu fazer uma música desse jeito, né, nesse ritmo. Aí eu fiquei pensando, sabe, eu martelei ali e lembrei que eu tinha médico marcado, né? Eu tava tomando a titetânica, na época que eu tava grávida, ele tava tomando a titetânica. Então, ajuntou uma coisa a outra e lembrei, né, que eu tenho pavor de injeção e ajuntei mais aquele trecho que assisti na televisão. E deu certo, a montagem foi um estouro, um estrondo, né, que hoje eu sou conhecida como a deise da injeção. Quando, quando, quando eu vou ao médico, sinto uma dor, quer me dar injeção, olha o papo do doutor. Injeção vai quando cura, arranha quando entra, doutor assim não dá, a bruta dela aguenta. Tá ardendo, mas tá entrando, arranhando, mas tá entrando, tá ardendo, está entrando. Tá ardendo, arranhando, tá ardendo, está entrando. Ai, não tô que dor Ai, 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 pôs com a sua agulha, machuca Machuca, machuca, machuca Ai, que loucura Tá vendo, mas tá entrando Arranhando, mas tá entrando Tá vendo, está entrando Tá vendo, mas tá entrando Arranhando, vai estar entrando Tá vendo, está entrando Ai, doutor, ai, doutor, que dor Ai, ai, doutor, que dor Essa é a parada, vamos seguir em frente Vambora, gente Vocês já ouviram aquela música Pavarotti? Pavarotti, ele é o autor Pavarotti, descontrolado, obrigado Descontrolado, ah, que isso, vocês estão descontrolados Ele é o autor da música também Que isso, elas estão descontroladas Ah, que isso, elas estão descontroladas Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Vamos lá Vai Não para, não para, não para, não para, não Não para, não para, não para, não para, não para Até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai com vergonha Vai agora Pavarotti, Pavarotti 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 Vai dançar com a mão no joelho Vai dançar com a mão no joelho Vai com a mão no joelho Vai com a mão no joelho E ele começa a dançar Desce, desce Faça o pão no joelho Vai com a barate, meu amigo Você fez a mulher dançar Agora eu quero ver Fazer os braços apurar E aí, mudinho Tu não fala nada? Ah, ah, ah Com a mão na cabeça Ah, ah, ah Dá sim pra cintura Deu uma rodadinha Entendo a mudinha Abantando as mulheres Pedir a linha Com a mão na cabeça Ah, ah, ah Dá sim pra cintura Com a mão na cabeça Não precisa Passar nas mulheres Pedir a linha É a minha Vai o valor O funk é um movimento dos discriminados É um movimento do pessoal que Dos marginalizados Daqueles que são colocados a margem Sempre Eu acho isso muito legal Me orgulho muito de ser funkeiro Muito legal E a quantidade de mulheres Que tem no funk cantando Nenhum outro movimento tem Tanto é que hoje em dia Se você perguntar Por exemplo Qual é uma das meninas Das anfetaminas Se elas são feministas A primeira reação delas É que não são feministas Que feminismo é uma coisa ultrapassada Que não existe Agora, o discurso delas É feminista total Às vezes homem é cachorro mesmo Sem vergonha Porque Às vezes a mulher faz de tudo Se vira até Planta até a bananeira E ele vai pra uma Procurar outro E aí? Antes os homens se contentavam com uma Hoje os homens querem duas Três E as mulheres Fica todo mundo normal Aceita Entendeu? Tipo assim Eu sou solteira Porque eu quero Por quê? Pô Os homens querem tudo sacanagem Se me sacanear Eu sacaneio também Entendeu? Tem que me respeitar Eu vou respeitar ele Então ele tem que me respeitar Então eu fico sozinha Eu fico Tu fica Tchau Acabou Ele vai embora Eu também vou Mas dizem que a mulher já enganou teu diabo Quando ela quer ela engana mesmo, né? E pro homem passar vergonha Acho que é difícil Porque quando a mulher tem que fazer Ela sabe fazer muito bem Debaixo do Entendeu? Dos panos Eu sempre faço música com A favor da amante, né? Porque a fiel é sempre É sempre mais humilhada Pra mim A fiel ela é sempre mais humilhada Porque É a maior humilhação que tem É o cara, né? Sair da sua casa pra Sair com outra mulher Vem pro baile Seu otário Pensando que é garanhão Enquanto na sua casa Sua mulher tá com o negão É claro que é sua mina Não vai ligar pra nada Você está lanchando E ela está sendo lanchada Mas numa casa que eu trabalhava, entendeu? A mulher chegou pra mim, entendeu? E falou Poxa, Deis Aquela sua música é maneira Pô, me dá uma CD dele aí Não sei o quê, entendeu? Aí, poxa Eu tava passando no corredor Era certas horas da madrugada E o meu CD tava rolando E eu tava ouvindo o cara Ah, ah, ah Sabe como é que é? É cita Entendeu? Te dá estímulo Entendeu? Eu acho normal Unicef, né? Sete o tempo todo Então, é... O tempo é... Como as pessoas tem uma música da tarde O pessoal, é... No início falou muito, né? Criticou Mas hoje É só isso que rola, entendeu? Então eu acho assim... Eu acho legal Ela fala exatamente pra poder mostrar o grito de liberdade das mulheres Não tô falando que ela, em particular, sofreu repressão E que ela tá fazendo isso pra... Não, ela tá falando por todas Por isso que as mulheres... A mulherada é... A maioria das mulheres é que fala da tarde A mulherada geral é que fala da tarde Ela tem mais que uma mulher do que homem Por quê? Por quê? É claro Porque ela grita Ela tá com qualquer mulher Ela sempre gostava de gritar De botar o homem na praça De direitos iguais Mas ela é... Feminista Sem cartilha Ela não aprendeu isso Ela aprendeu isso com a vida Ela aprendeu isso na vivência Não adianta Diga pra porra Eu acho que o macho Não adianta Diga pra porra Eu acho que o macho Não adianta Diga pra porra Eu acho que o macho Não adianta Diga pra porra Eu acho que o macho Não adianta Diga pra porra Quando eu comecei a cantar Eu não tinha muita música Só tinha Barracão 1 e o 2 Não tinha um... Na Cidade de Deus Era um festival Todo mundo cantava O que eu fiz? Quando eu comecei a cantar Eu não tinha música Comecei a divulgar eles Aí enfim Eu gravava o 69 na minha voz Porque o dono do 69 Deixou eu gravar Mas o 69 é dos canais Realmente Serviço 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 Aí vem a espécie do esposo, vem a descontrolada, vem o saladinho, o cara tem a Deise, a injeção, né? Que também não adianta, de qualquer forma, aí os colates também é dela. Olha só, eu não sou nada, eu não sou nada, né? Mas será que se eu aparecesse na televisão rebolando na garrafa, eu teria mídia? Eu teria! A Carla Pérez conseguiu! Eu me lembro muito bem que o então secretário, Josias Quintal, nessa mesma reunião dessa senhora, me disse, me fez uma pergunta, ele não tinha conhecimento, poxa, mas por que o apelo sexual no funk? Por que essas letras sexuais? E eu disse pra ele o seguinte, secretário, na época, essas pessoas que cantam funk hoje, elas têm entre 16, 17, 18 anos. E elas cresceram, e quando crianças, o funk não era o sucesso da mídia. O sucesso da mídia era o axé music. E essas crianças que hoje, hoje se formando adultas, cantam 69 frango assado, cantam outras letras que vocês se sentem agredidos, elas ouviram nada menos agressivo do que vai ralando na boquinha da garrafa, vai descendo na boquinha da garrafa, e uma mulher seminua se esfregando no gargalo de uma garrafa de cerveja, e isso é o maior sucesso. E a televisão estava mostrando isso, as rádios estavam tocando esse tipo de produto, todo mundo aceitando na boa. Aí quando a galera do funk aprendeu que poderia fazer também, começaram a inovar, começaram a ser até um pouco mais abusados. Não é só o funk que fala sobre o sexo, entendeu? No carnaval a mulher bota o peito de fora, então quer dizer, todo mundo está vendo. No funk ninguém vai em cima do palco e bota a bunda de fora e o peito de fora. No forró, entendeu? Tem o duplo sentido também, porque tem aquele libera o tom e que eu te dou desconto, senta, senta, vira, vira na bicicletinha, um negócio assim, entendeu? Quer dizer, o hip hop também vem com duplo sentido. Então quer dizer, o funk também é um duplo sentido, só que não é uma pornografia. Entendeu? Todo mundo tem o seu ritmo, o seu jeito de fazer a música e colocar pro mundo. Ué, meu amigo, é machista, você vê, o Lacan é discriminado pra caralho. Então é machista, o Lacan é um duplo de nós como qualquer um funk não tendo discriminação. Como é que é que é o envolvimento das pessoas pela época? Todo mundo gosta dela pra caramba. No funk, por exemplo, que não é um reduto gay, ele se aceita. Eu acho isso muito legal, isso mostra o quanto não se tem preconceito no fã. Eu acho isso muito legal, isso mostra oominculo � cá, ele não é um dupla de nós como qualquer um funk não tendo discriminação. Eu acho isso muito legal, isso mostra o quanto não se tem preconceito no fã. Não, eu tenho neither, amor, não tem сколько um funk não tendemLCA. Também não dá przekista, você acompanha os aggiões mansões do cara de definedes do Brasil. Eu acho isso muito legal, o do que o seu jeito de fazer a música, é uma coisaитайinha. O danno tempo você precisa dessa empresa, é umワ petroleumã. O tempo que o differentiate, é um computing, ele não quer, é um benefício. Tanto de gente que o funk movimenta, era pra ter um respeito muito grande por parte da sociedade e da mídia não tem. Porque o funk hoje em dia, o neguinho fala assim, não, funk é diversão, funk é diversão pra quem vai lá assistir a gente, porque pra gente é trabalho, é onde a gente ganha dinheiro, só que não tem carteira assinada, né, mas dá pra sobreviver bem se você faz 3, 4, 5 shows por fim de semana ou então no dia. Eu já fiz show em 5, eu já fiz 8 shows num dia, num domingo. Ah, eu costumo fazer 9 shows por semana. Dentro do Rio de Janeiro tem uma taxa de 400 reais cada show, agora fora do Rio de Janeiro, 2 mil, 2 mil e 500. Para lá, vamos lá, Bandir, pela primeira vez, no palco da Bandai, depois do Faustão, e sucesso em todos os bairros do Rio e no Brasil inteiro, as preparadas da noite, Bandir faz gostoso! Todo mundo ganha, o pessoal que carrega a caixa, o motorista do caminhão, então é um mercado que gera, gera receio, gera emprego, tem segurança, tem segurança do bar, tem o pessoal do bar. Eu não vou dizer pra você que isso estenda pro trabalho do funk, entendeu? Porque eu tenho outro e outros trabalham, eu faço outra insegurança, mas final de semana eu trabalho com elas. E o dinheiro que eu ganho, eu não vou dizer pra você que dá, mas me ajuda muito. E quem diria se não tivesse funk? Vamos ser sinceros, a gente vai falar a realidade. A gente sai pra fazer show, casa de show grande, que aí contrata grupo de pagode e contrata o MC. A gente lota a casa de show, só que o tratamento é diferente, sabe por quê? Porque assim, a gente vai pra fazer baile pelo carro, entendeu? Aí chega lá, o carro do pagodeiro é 800, o da gente é 100 e 200 reais. E talvez a rapaziada foi e puxou mais pelo pessoal do funk. Mais pelo pessoal do funk. Eles demoraram pra caramba pra curtir o samba, entendeu? Aprenderam. Mas estão demorando muito mais pra curtir o funk. Eu quero saber o que é, o bagulho é espontâneo. O bagulho nasceu na favela de uma cultura dos massacrados. Tá ligado? Desmontou pro mundo, desmontou pra sociedade e tá aí. O problema não é o sexo, o problema não é que eles estão discriminando o funk. O problema é que eles estão discriminando o pessoal da comunidade, que eles não querem ver subir de jeito nenhum. Essa música, toda ela é feita com uma característica própria, como lugar nenhum no mundo faz. E esse reconhecimento, quem tem que fazer isso é o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura, antes de qualquer outro tipo de lugar, né? Mas infelizmente, o mundo reconhece isso e a gente lá fica funk, funk é a música de preto, papo, favelado. Os favelados, os negrinhos mesmo, né? E pra eles, os funkeiros é ladrão. Nós fomos pro show, outro dia com a Tati, aí chegamos nesse show, eles falaram assim, chegou os favelados, nós de baixo jogaram jato d'água, eu virei e falei assim, lá na CDD, os favelados jogavam no prédio. Nós já estamos, lixo, ah! Era de luz. É. Copa, né? Copa. O copa acabando. Com boa boate. Com boa boate. Mas não foi os pessoal da boate, foi gente que mora acima do prédio, onde tem a boate. Aí foi acontecendo isso. Porque acham que só porque ser favelado, a gente não tem cultura. Então eles acham que o funk não é uma cultura. Então partiu, falou em funk, vê logo Cidade de Deus, os favelados. Morar dentro de uma comunidade, às vezes, tem o seu lado positivo, sabe? Mas o lado negativo, ele é amplo pra caramba, porque ali acontece tudo, cara. A discriminação é muito grande, sabe? Fiz dias eu peguei... Eu tomei um táxi, né? Inclusive eu tava até com as minhas filhas, sabe? Com as minhas duas filhas e tal. Eu tomei o táxi, e o taxista falou pra mim que não entrava dentro da Cidade de Deus. Que revolta, cara. Que revolta. Falei, que isso, amigo? Você tá louco, cara? Olha aqui, cara. Eu tô com as minhas duas filhas aqui, cara. Falei, pô, amigo, aqui, cara, tem gente... Tem muito mais gente de bem do que gente de mal, cara. Entendeu? Dentro de uma comunidade, apenas 1% vai pro lado errado. Resta o 99, entendeu? E eu sou incluído nesses 99 que restam, que é do bem. Entendeu? Tanto eu, como minha família, como meu parceiro geral. E o cara não entrou, cara. Ele não entrou. Aí eu fiquei tão puto com ele que eu falei, então tá bom, então eu vou descer aqui na praça e não vou te pagar. Sabe o que ele falou pra mim? Ele, pô, tá tranquilo, parceiro. Ele me quebrou, cara. Ele me quebrou, ele falou pra mim, pô, tá tranquilo, irmão. Pô, nem precisa me pagar, mas, pô, não me pede pra entrar, não. Pô, aquilo ali, sabe? Eu tenho certeza que eu vou fazer uma música sobre isso, mas eu ainda não tive. A minha ficha ainda não caiu direito, porque eu falando isso pra vocês aqui, eu ainda sinto ainda um pouco daquilo, sabe? Porque eu sou dali, cara. Entendeu? Eu sou dali, cara. É como se ele chegasse e falasse algo mal da sua família. Pra mim, ele falou mal da minha família, dos meus conhecidos, dos meus tiozão, das minhas tiazinhas que tem lá, sabe? Das minhas crianças, e aquilo ali me revoltou muito. Você vai procurar um emprego e fala assim, onde é que você mora? Das minhas deus. Aguada em casa. Esse cara, ele olha pro pessoal dali com medo, com desprezo, sabe? Ou seja, ali já tá um... Ali não é o início da discriminação. Ali é a discriminação inteira, por completo, entendeu? Acho que, pô, quatro horas da tarde... Será? Porque é uma comunidade, a violência tá em todo lugar, lá também. É, até o ponto... Se eu fosse de madrugada, ele falasse pra mim, não, pô, não, porque de repente a polícia pode entrar aí, bandido tem aí mesmo, e os caras podem trocar tiro, pegar em mim, amassar meu carro, furar o pneu. Ele pode se preocupar com ele, mas ele não pode se despreocupar comigo, nem com você, entendeu? Devem olhar não só pra cidade de Deus, não, mas pra todas as comunidades do mundo, do mundo mesmo, sem exceção de ninguém, cara. Entendeu? Como gente, como pessoa, cara. Entendeu? É, a mensagem, né, diretamente pras pessoas que a gente quer que ouve, não só em relação a mulher também não, até a violência na favela também, como nossos amigos aqui, Mercedes de Idoca, que canta o rap da felicidade, que fala, dá a nossa favela pra respeitar a gente, o preconceito pra poder parar, que policiais não respeitam a gente. Ela tava falando das gringas dançando lá fora. Pô, muito maneiro. Só ela comentar já dá até vontade de ir. Já é engraçado. Lá vai, hein? Lá vai a voz, hein? Segura. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Eu quero poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Com minha cara autoridade eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria Que caminha ao lado a lado Eu faço uma oração Aparecida protetora Mas sou interrompida A tiros de metralhadora Enquanto ricos moram Numa casa grande e bela O pobre é humilhado Esculachado na favela Já não aguento mais Essa onda de violência Só pensa autoridade Um pouco mais de competência Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela Onde eu nasci Eu quero poder Me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 Onde eu nasci E poder Me orgulhar Quero ter a consciência Que o pobre tem seu lugar E de ver o sabor dia em dia Não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes Eles vêm nos humilhar E ficar lá na praça Que era tudo tão normal Agora virou moda A violência no local Pessoas de inocentes Que não tem nada a ver Estão perdendo hoje O seu direito de viver Eu nunca vi castão postal Que se destaque uma favela Só vejo paisagem Muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela Sente saudades O gringo vem aqui Mas não conhece a realidade Ele vai pra zona sul Pra conhecer água de coco E o pobre na favela Passando sufoco Trocar da presidência Uma nova esperança Sofri na tempestade Agora eu quero a bonança O povo tem a força Só precisa descobrir Se eles lá não fazem nada Faremos tudo daqui Eu, mas eu só quero Ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência Que o pobre tem seu lugar Eu, mas eu só quero É ser feliz 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 Era a favela cantando pro asfalto Então ele tava ali sempre mostrando que a favela é muito legal Mostrando a autoestima Mostrando... Quando o funk foi expulso do asfalto Foi pra dentro da favela Passou a favela cantar pra favela Só que a favela cantando pra favela já é outra rega Outras leis e o outro ouvido que tá ouvindo É o ouvido que sabe o que tá acontecendo de verdade mesmo ali Eu fui fazer um show Tava no palco cantando Aí o cara falou que eu tava cantando Reproibido Na terceira música, bombando Seis mil pessoas andando na quadra Ele chega do lado e fala Para de cantar se eu vou te prender que é Reproibido Disseram na televisão que Não, nós vamos pegar os MCs pra averiguação Vamos, como é que se diz Eles vão ter que dar depoimentos E a minha música tava no jornal Saiu quatro músicas minha Uma do menor do Chapa e uma do Cidim Doc Então eu ali no caso era o mais visado A maioria das minhas músicas elas são verídicas São coisas que acontecem mesmo Por exemplo Uma hora da manhã o bonde todo se já pronta Desce pelas vielas no estilo tipo Colômbia Quando eu tava subindo não deu para acreditar Tiro pra caramba no estilo de Bagdá Eu tava subindo pra curtir o baile E policiais estavam entrando na favela E no mesmo tempo que os policiais estavam entrando na favela Os caras estavam descendo lá de cima Então rolou um confronto de arma Tiro pra lá, tiro pra cá E eu fiquei naquele meio e o motorista Caraca, cara Falei, maluco, tá tipo Bagdá, mano Aí depois reclama das músicas Porque a música passa a falar uma realidade da favela Que as pessoas se assustam aqui fora Porque é uma realidade que as pessoas vivem E acha que, ah, do que não pode fazer essa letra Como não? É o que eles vivem, é o que eles passam Como é que você vai querer que eles passam uma letra pra você Se você não vive a realidade deles? Tudo que a gente quer ter é verdade Nós já vimos um cara passar amarrado E todo mundo fazia aquele comentário rápido assim Ninguém quer chegar perto, né? O nego até entra, o nego fez o que não tá vendo Mas a gente sabe, ela vai morrer, ó Ah, por que que vai morrer? Ah, falaram que é X9, mano Falaram que é extrupador Ou roubou alguém na favela A gente fala isso na música? Fala Por quê? Realmente acontece A gente vive lá dentro Se é pra comentar sobre a música Aí eu falo Ih, pô, essa música é pesada Pô, esses caras aí se marcar Pô, são até bandidos também Mas não é, cara Que nós crescemos lá dentro, entendeu? Nós não somos Mas aquele cara que estudou com a gente Hoje em dia é Aquele cara que trabalhou com a gente Hoje em dia é O que nos resta fazer É mostrar pra eles Que existe uma maneira de se viver melhor Do que aquela maneira que ele tá vivendo Ou seja, o nosso ritmo de vida É o ritmo certo É do tráfico quem quer Sim, vai do tráfico quem quer Canta quem quer Mostra a cultura quem quer Isso é a questão das favelas cariogas E do domínio das facções criminosas Tem funk que são de louvação De facções criminosas Mas como uma música de funk fala Que o comando vermelho é legal Que o terceiro comando é legal A amiga aí tá falando que ele vive Porque o poder público que entra lá É só pra bater, pra extorquir Pra poder prejudicar a favela Pra tirar a paz da favela E tem rapes que falam da violência Vidas ocupadas pelo crime Não é uma apologia Muitas vezes é um É mesmo um repúdio à violência É muito mais fácil o cara Às vezes ouvir tua música Do que ouvir um conselho teu Entendeu? Às vezes o cara Através da tua música O cara pode tirar alguma coisa Como exemplo E se você sentar do lado dele E parar pra conversar com ele Vai entrar aqui Vai sair aqui Mas o que acontece É muito mais cruel Do que as músicas que cantam Entendeu? Então as pessoas costumam Discriminar as músicas Falar mal das músicas Mas só que esquece Que aquilo é uma realidade Que tem que ser tratada A gente prefere calar a boca Do moleque Do que tratar o que eles vivem Isso é muito ruim Numa loja na cidade Eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço E fiquei sem solução Toquei ontem também Lá no... Em Paris Também toquei duas vezes no Paris Toquei antes de ontem e ontem Foi muito sucesso Parecia carnaval o funk lá, né? Foi muito sucesso Muito sucesso Nem imaginou E amanhã, amiguel Hoje eu toco em 5 lugares E amanhã eu toco na Eslovênia, né? Também Página 127 Nada se não hardworking Nada se não um trabalhador Nada se não um trabalhador O DJ Malboro está na... O Carioca, DJ do Rio Malboro Está na cidade para tocar Não em um, nem em dois Mas em cinco clubs na mesma noite O Carioca, DJ do Rio Malboro 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 E então, nós fizemos essa enorme rave, que foi em Hackney, em Estes Londres, dois meses atrás, e eu estava andando por um quarto para o outro, e então nós vimos essa sala, onde tem uma grande base, basicamente, e nós pensamos que é um pouco de Miami base, que é um pouco de coisas que nós temos aqui, mas não foi realmente como essas coisas. Nós vimos ele no sign-off festival em Barcelona na semana, ele era o melhor DJ de todos os DJs, ele jogou a casa, e eu encontrei hoje que ele estava jogando em Londres, e nós entramos com ele. Eu já vi em Magazine, e também aqui, e também na internet, o Rio e o Brasil, o Batista Fung, e nunca ouviu a música, nós não temos essa música aqui. É muito similar à Daric's música que nós temos em Londres, de Underground, é muito forte, muito bass-heavy, então, nós gostamos, mas... Então, eu saímos em, e eu saímos uma hora depois, muito cansado, com todos os meus amigos, por uns 45 minutos, e falamos, uau, isso foi muito legal! E nós falamos, sim, isso foi muito bom, muito bom, e isso foi tão bom assim, porque muitas pessoas diferentes ficam tiradas, que nós nunca conhecemos. Então, é assim que eu ouvi o Marlboro, e eu sei que ele já está DJ por um tempo. E né, como vai, as mulheres rebolando a bunda, meio como se fosse um baile mesmo, ainda está um pouco no olho do baile, mas tipo assim, o espírito das músicas, eles não entenderam o legal. Eu tava fazendo show e botava uma ou duas, três tracks de funk carioca no meio do show. O povo ficava enlouquecido e ali ao mesmo tempo era a música eletrônica brasileira mais genuína que já tá lá há anos acontecendo e aí fizemos esses quatro programas pra lançar o programa de rádio e foi tipo um sucesso absoluto, tinha ligação toda hora, o povo falava que música é essa que vocês tão tocando. Eu acho que certamente em rádios no Reino Unido e em rádios em Europa, eu posso ouvir alguém como Marlboro fazendo muito bem e isso é só porque tem música que está meio do mesmo, então as pessoas podem entender isso um pouco mais hoje, eu acho que é uma coisa nova, definitivamente. Talvez durante os últimos dois anos, eles estão meio queimando, eu acho. Sim, fala português? Eu vou colocar esse aqui. Vamos ver o que ele acha do funk, vamos ver como ele escuta funk. Ele quer saber o que você acha do funk. O que você acha do funk? O que você acha do funk? O funk é boa música. Não, eu tenho que ouvir. Ok. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, mas quando toca ninguém fica parado. De onde você acha? Eu sou de Ghana. Gana? África. África, é. É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eu sou de preto, é. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. Eu sou de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. O nosso som não tem idade, não tem raça e nem repor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Ei, não sou super herói, gatinha, acredite que eu mato em lado onde estou porque eu sou preto de elite. Se te pegou na pista, prometo não ter dó, vou te dar minhas marteladas com o meu martelão de to. Eu tenho três mulheres, uma daqui e outra é sueca, a outra é uma louça, lá da República Tcheca. Bom, então vocês viram que não tem preconceito. Os homens desses, sarados, olha o músculo dele. Olha o corpo dele, o corpão do outro. Cadê ele? Se fugiu? Corre não, cara. Você também, olha só o tamanho do homem e todo mundo aqui sem preconceito, é o baile funk, todo mundo tem que rebolar, tem que dançar, certo? Porque a nossa união foi Deus quem consagrou, a milk chocolate e a new funk demorou. E as mulheres lindas de todo o Brasil, só na dança da bundinha pode crer que é mais de mil. Libere o seu corpo, vem pro funk, vem dançar, nessa nova sensação que você vai se amarrar. A gente vê bonita, assim, com silicone, né? Dá um brilho no cabelo. Ah, é bom. Valeu, valeu, valeu. E tá aqui. Ali, ó. Tá bom ficar brilhando. Meu cabelo está chique, bem, tá liso. Meu cabelo está chique, bem, tá liso. Agora pare e pense, se liga na resposta. Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Porque a nossa união foi Deus quem consagrou, a milk chocolate e a new funk demorou. E as mulheres lindas de todo o Brasil, só na dança da bundinha pode crer que é mais de mil. Libere o seu corpo, vem pro funk, vem dançar, nessa nova sensação que você vai se amarrar.